Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é geoglifos da Amazônia. Você já ouviu falar sobre geoglifos da Amazônia? É difícil as pessoas terem conhecimento sobre esse assunto. Geralmente se ouve muito falar sobre as linhas de Nazca. O que são as linhas de Nazca? Aqui na América existem esses sítios arqueológicos, que são linhas que são possíveis de serem vistas quando você está em cima, passando de avião. E são sítios muito grandes, com desenhos, alguns desenhos de animais. Aqui no Brasil, na Amazônia, nós temos sítios arqueológicos semelhantes a esses. Mas aqui nós temos o nome de geoglifos da Amazônia. Eles não têm formatos de animais, esse tipo de forma, como os outros aqui da América. São sempre formatos, no Brasil, sempre formatos geométricos. Então, círculos, quadrados, retângulos. São sítios de tamanho muito grande, então por isso que eles são difíceis de serem vistos andando na paisagem. Se enxerga melhor olhando de cima. E outra coisa que é interessante, que nós não conhecemos sobre esse sítio no Brasil, na Amazônia. Sabemos muito pouco sobre eles. Mas eles são um número grande de sítios. São mais de 150 sítios já registrados e cadastrados. Uma coisa a respeito de todos esses sítios, tanto dos da linha de Nazca, quanto os geoglifos da Amazônia, e que até hoje não se sabe muito bem para que eles serviam. Eles poderiam ser abrigos ou caminhos. Isso são algumas conjecturas que se fazem a respeito desses sítios. Bem, como você talvez não tenha ouvido falar sobre eles, vou aqui facilitar a sua vida e falar de alguns links que a gente vai pôr aqui para você poder se aprofundar melhor no assunto. Tem uma palestra que foi dada pelo Eduardo Góes Neves, um arqueólogo da USP, no TED, Amazônia, em que ele fala um pouco dos sítios arqueológicos da Amazônia e também fala dos geoglifos nessa palestra que ele dá para o TED. Está aqui no nosso link, aqui embaixo. Outro vídeo que vocês também vão assistir no canal Arqueologia em Ação é de um arqueólogo que se chama Tiago Trindade, que no mestrado dele, na Universidade de São Paulo, ele fez um mapeamento desses sítios. Mapeamentos são muito importantes para nós da arqueologia. Embora as pessoas sempre pensem na escavação, nós já fizemos o vídeo aqui dizendo que nem sempre tem que escavar, então mapeamentos são estratégias bastante importantes. E nesse tipo de sítio, muito importante saber o tamanho, onde eles estão, a distância de um para o outro, porque isso também fornece informações sobre os povos que fizeram esses sítios no passado lá na Amazônia. Outro link que vocês vão ter no canal é um áudio em rádio do arqueólogo Ondemar Dias, que foi um dos primeiros arqueólogos do Brasil a descobrir, pesquisar esse tipo de sítio. Ele falando lá em 1977, quando ele começou a pesquisar esses sítios, o que era, o que ele achava que era, qual a magnitude disso, então bem interessante para você ver também. E a última indicação que eu faço, que não é um link, é um livro que se chama Sacralizando o Solo, o uso simbólico e prático dos geoglifos sul-americanos, do Dalton Delphine Maziero, que tem um capítulo aqui só dedicado aos geoglifos da Amazônia. Então, vou facilitar para que você chegue nas informações a respeito desses sítios. Você já tinha ouvido falar dos geoglifos da Amazônia? Você tem outras informações ou conhece outros pesquisadores que também investigam esses sítios? Deixe o seu comentário aqui embaixo e, se você gostou do vídeo, clique aí no joinha, se inscreva no canal. Tem muita gente na página do Facebook, graças a Deus, mais de 1.500 pessoas, mas tem menos pessoas no canal. Esse pessoal todo tem que vir para o canal e se inscrever, compartilha, divulga e até a próxima!